Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Quatro homens foram presos durante uma tentativa de assalto a uma loja na zona leste da capital. Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado. Na delegacia, seu Raimundo ainda estava assustado. Ele foi o primeiro a ser abordado pelos bandidos. Que foram violentos. Ferido, ele contou como os suspeitos entraram na loja. Eram vários, né? Doze renderam a gente, né? Amarraram a gente e... Difícil falar, cara. Foi uma pessoa que passava próximo aqui no local que chamou a polícia militar. Os dois suspeitos que estavam estacionados aqui saíram do veículo e tentaram fugir a pé nesse sentido. Mas logo foram detidos pela polícia militar. Foi então que os policiais saíram de lá e tentaram entrar aqui na loja. Mas foram recebidos a tiros pelos bandidos. Um dos suspeitos chegou a fazer um gerente de refém. Mas depois de negociações, todos foram presos. Um dos infratores desceu mantendo um dos funcionários reféns com uma pistola 9mm na cabeça. Então foi feita a negociação breve ali com o infrator. Ele decidiu se render, largou a arma e foi preso pela equipe. O funcionário foi libertado. Lailson Costa Braga, de 36 anos, foi baleado no braço direito e levado ao Hospital Platão Araújo. Já André Godinho da Silva, Otaviano Caetano Soares, os dois de 24 anos, e Marcos Felipe Tadeu, de 28, foram presos e apresentados pela polícia. Com eles, foram apreendidas as armas do crime, uma pistola calibre .38 e outra 9mm, além de celulares das vítimas e braçadeiras que foram usadas para amarrar os funcionários. Eles vão responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O grupo deve ser levado à cadeia pública na manhã desta segunda-feira. E ontem de manhã, mais de 40 mil candidatos fizeram a prova do concurso para assistente administrativo da UFAM. Desde cedo, já tinha gente esperando os portões se abrirem. Uma última revisada ali e outra aqui, só para não restar dúvida. Mas o nervosismo é inevitável. Estou nervosa até agora, né? A expectativa, um pouco ansiosa. Mas vai dar tudo certo. Amém. Esse é o primeiro concurso da UFAM este ano. Mais de 20 escolas foram cedidas para a realização das provas. Nessa, aqui no centro, todos sérios e concentrados. Mas teve gente que se aproveitou com esquecimento de alguns candidatos. Nessa, Joel? Aí eu tenho azul, mas é pouco. Mas eu trabalho só com a preta, e a minha comercial só mais da preta. Vem estar vendendo? Dá para vender, dá para tirar. O Davi também deu uma alidinha no assunto antes. Estou revisando o português, as legislações, que é o ponto principal, vale três pontos, né? E aí a gente está dando aquele lembrete antes de entrar. Só não pode perder a hora? De forma alguma. O concurso é disputado. Tem 40 mil inscritos para 122 vagas. Uma média de 330 candidatos por vaga. Agora, o número de pessoas que concorrem para esse concurso sempre diminui. E o motivo é o mesmo. Os atrasados. Pois é, o horário no relógio desse candidato não era igual ao da organização. Alguns ficaram tão chateados que nem quiseram falar. A dona Rosevanha disse que a culpa foi do ônibus. Eu cheguei já atrasada. Procurei o colégio e não consegui chegar a tempo. Apesar dos atrasados, para a organização tudo foi um sucesso. Um recorde de escritos. O cargo de assistente administrativo nível médio, nós temos vagas na capital e nas nossas unidades acadêmicas do interior. Então, se formos contar tudo, nós temos mais de 50 cargos devido às suas lotações. Nós tivemos cerca de 40 mil e 600 inscritos. Nós nunca tivemos um número tão grande no nosso concurso para quadro efetivo da instituição. O resultado do exame deve sair nos próximos dias. O gabarito já está disponível no site. E na quarta rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Americano, o time North Lions manteve invencibilidade diante dos veteranos de Blackhawks. A defesa dos dois times é sensacional. Não tem como negar. A todo momento, os defensores faziam trabalho. Jogo pesado. Os Lions estavam com um desfalque na OL, que significa Offensive Line, ou linha ofensiva em português. São jogadores especialistas em bloqueio e podem abrir os gaps para os corredores marcarem ponto. Hoje a gente teve um problema com alguns atletas que não puderam comparecer. Principalmente os atletas do ataque, a da OL, que é a posição mais importante do jogo. E assim, o nosso cabelo está muito sob pressão lá, como vocês podem observar. Então, assim, a gente teve que mudar todo o game plan, o plano de jogo. O objetivo dos North Lions é chegar até a oitava rodada invicto e assim garantir uma vaga direto para a final. E na metade dessa competição, os Blackhawks querem mudar esse cenário e domar os grandes Leões do Norte. A gente vem treinando bastante jogadas específicas, que é para poder abrir mais o jogo. E a gente buscar esse avanço de jardas dentro do campo. A gente sabe que a defesa deles é uma defesa muito forte. Então, a gente está buscando se superar, que é para poder furar e conseguir sair com a vitória. Estava difícil de marcar com tanta defesa, mas os Lions ganharam. Agora é esperar uma nova partida. E no sábado teve ópera Ivete Sangalo no lançamento do projeto Amazônia Live, organizado pelo Rock in Rio. Um palco foi montado no Rio Negro e a campanha quer ajudar na conservação da Amazônia. Um palco flutuante, em formato de folha. O coral do Amazonas e a orquestra Amazonas Filarmônica acompanharam primeiro Saulo Lucas. Um jovem tenor, cego e ex-autista que encanta por onde passa. O show foi para convidados. A ideia era chamar a atenção do mundo para a Amazônia. Tudo por meio da música. Hoje a gente está com problemas ambientais seríssimos. A gente já sai com uma vantagem que os pequenos estão vindo já, discutindo a questão ambiental. Então, a mim me pareceu que a entrada do Rock in Rio nesse projeto é muito importante. A música serve como uma forma de um veículo para que essas ideias cheguem às pessoas e que a gente consiga sensibilizar mais e mais pessoas, mais e mais gente para uma tão sonhada mudança de comportamento. Ivete Sangalo também cantou. Primeiro sozinha. Depois, com Plácido Domingo, tenor lírico e maestro espanhol, que chegou a tropeçar no caminho para o palco. Mas não se machucou. Os dois cantaram Aquarela do Brasil, de Arim Barroso. Brasil, тысячa, pois também Ganzeá A bebida do Brasil, de Arim Barroso, Brasil, de Arim Barroso, Brasil, daadinga do Brasil, com uma Judas ligada, Os dois cantaram lá em pé, A gente precisa estar atento a esse chamado do mundo para conosco, chamado do planeta para com a gente. É nossa casa, é nosso lugar e ele clama por cuidado. Então, acho que é uma tomada de atitude em caráter emergencial, percebido pelo projeto Rock in Rio, por nós todos. E estar aqui nesse lugar, que lugar! Ah, que lugar! Vocês são um sortudo assim! O projeto Amazônia Live pretende mobilizar doações para investir no plantio de mudas de árvores na Amazônia. As mudas começam a ser plantadas no mês que vem pelas cabeceiras do rio Xingu, que fica no Mato Grosso. E a ideia é ultrapassar os 4 milhões. A campanha deve se estender até 2020. A Amazônia é um assunto mundial, né? É uma responsabilidade brasileira, mas é um assunto mundial. E como a música já fez várias vezes, através do Live Aid, em grandes tragédias, terremotos e tudo, os músicos se juntam para arrecadar fundos, enfim, para conscientizar. O projeto tem apoio de instituições ambientais e, na primeira fase, vai envolver 15 municípios do Mato Grosso. Mas as mudas também vão ser plantadas em outros estados. O show de sábado durou uma hora e 20 minutos. A classe do domingo deixou o palco com aquele sorriso. E Ivete saiu correndo para comandar uma festa na Ponta Negra em um show que também fez parte do projeto. Ela brincou. Cantou para uma multidão. A Cidade do Mato Grosso. A Cidade do Mato Grosso. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. A Cidade do Mato Grosso. A Cidade do Mato Grosso. A Cidade do Mato Grosso.